E os carros do ano, pode vir que nós tem E o Capitiba, Vitroei tem também Chegando sexta-feira, eu tô descendo pra baixada E o Veloster roubando a atenção das gata E não para por aí, que o bonde tá pesadão Descendo pra baixada, tocando pancadão E alguns vem se perguntar, qual que é a fita dos moleque Tirando de giro, de R.E.I. ou de Rornet Tu pensa que tu forga, eu digo, eu forgo também Se você tem o Camaro, nosso bonde também tem Vai, leva a vida numa boa Ou só gastando dinheiro à toa Calma novinha, calma novinha No bolso ainda tem mais Fica tranquilinho, eu só gastei 10 mil reais Isso sim, que é forgar Olhar na sua conta e se alegrar Eu investi na putaria e na ostentação Agora eu tô feliz, porque eu virei patrão Agora eu tô feliz, agora o bonde tá feliz E todo mundo tá feliz, porque nós virou patrão Calma novinha, calma novinha No bolso ainda tem mais Fica tranquilinho, eu só gastei 10 mil reais Isso sim, que é forgar Olhar na sua conta e se alegrar Eu investi na putaria e na ostentação Agora eu tô feliz, porque eu virei patrão Agora eu tô feliz, agora o bonde tá feliz E todo mundo tá feliz, porque nós virou patrão Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau